E aí, tudo bem? Sou o Cleber Luz. Que tal a gente falar um pouco agora sobre esse aparelho aqui, que é um laser muito bom, da marca MMO. Eu utilizo muito no meu dia a dia, tanto como professor, como fisioterapeuta dos meus pacientes, e a gente tem tido bons resultados com ele. E a gente vai falar um pouco agora sobre a funcionalidade dele no dia a dia, tá certo? Então, entenda que a gente está falando de um equipamento que ele é portátil, portanto ele tem uma bateria, e ele recarrega nessa base aqui. Então, nessa base você tem um conector aqui atrás, e deixa ele durante 40 minutos a uma hora, ele consegue carregar toda a bateria. E ela, em média, eu consigo ficar algo em torno de uma semana utilizando. Eu utilizo relativamente pouco, não faço várias aplicações num dia, eu faço poucas aplicações. Isso tem permitido ficar com ele durante uma semana sem precisar carregar, tá? Mas óbvio, vai depender diretamente do uso. Quanto mais constante for, mais tempo vai demorar, menos tempo vai demorar a bateria. Mas, no aparelho agora, tem alguns pontos interessantes. O primeiro que você precisa saber é que a gente está falando de um aparelho que ele trabalha com a potência de saída de 100mW. Significa que ele tem uma entrega boa. Ele vai permitir que você entregue durante um curto espaço de tempo a energia que você programou. Esse é um ponto que a gente tem clareza, porque a partir daí é que vai vir todos os outros. Se ele não tem uma potência boa, provavelmente a entrega dele não vai ser boa e os outros parâmetros não serão interessantes. Sabendo disso, a gente agora vai partir para os próximos. Então, a gente tem a possibilidade de usar dois comprimentos de onda. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele vai ter um laser de 660 e um laser de 808. Significa que o de 660 é muito útil para tecidos superficiais, já que a gente está falando de um laser vermelho. E o de 808 é muito útil para tecidos mais profundos, já que a gente está falando de um laser infravermelho. É bom ter essas duas possibilidades. E justamente o L1 representa o laser vermelho. Opa, acabei ligando. Deixa eu desligar aqui e voltar para o L2. Pronto. L1, L2, que eu estou falando do laser infravermelho. E ele ainda vai me dar a possibilidade de trabalhar com o Ilib. Esse aqui é um símbolo para trabalhar com o Ilib, com qualquer uma das modalidades. Mas vamos voltar aqui agora para o laser do tipo 1. É o laser 1, que é o laser vermelho. Então, quando eu trabalho com essas duas possibilidades, isso me dá uma flexibilidade de poder incluir pacientes com lesões mais superficiais e pacientes com lesões de tecidos mais profundos. Isso é muito rico, desculpa, quando a gente está trabalhando. E dessa forma, a gente tem a clareza de que eu posso utilizar o meu paciente da forma que achar no tecido que eu identificar que seja necessário. Uma vez que você tenha escolhido o laser, vamos escolher agora o tempo de aplicação. E aí o tempo vai variar de 10 até 90 segundos. O que significa que para um laser de 100 miliwatts, eu vou precisar de 10 milissegundos para aplicar um Jau. Como é que você sabe disso, professor? Por causa de uma equação bem simples. Dose em Jau é igual a potência vezes o tempo em segundos. Se eu tenho o tempo de 90 e a potência de 100, se eu fizer uma conta básica aqui, eu vou saber que 100, que é 0,1, vezes o tempo de 90, vai me dar 9 Jau. Está certo? Vou escrever essa conta aqui, só para vocês ficarem claros e saber como é feito esse cálculo da dosagem em Jau. Está certo? Então, ele vai me dar o tempo em segundos, que é 90. Uma vez que eu tenha botado 90 aqui, só me resta agora apertar esse botão, onde ele vai para uma espécie de estado em Standby. Eu vou posicionar no meu tecido alvo, vou simular aqui na mão, e vou ligar. Uma vez que eu ligo, a aplicação já começa a acontecer. Percebam que o laser vermelho tem uma capacidade, uma irradiância muito forte. E um laser de boa qualidade e de potência muito boa também, ele vai conseguir gerar uma boa irradiância. Então, se vocês observarem, aqui no dorso da minha mão, dá para enxergar também que está chegando. Dá para ver um pouco, não é? Então, isso é legal, porque mostra que o laser consegue chegar realmente em todos os tecidos. É só uma forma de idade que a gente conseguir fazer essa aplicação. Aqui, deixa eu passar mais um pouquinho, mas vou desligar para não ficar os 90 segundos todos. Pronto, ok. E basicamente, o funcionamento dele é, você escolhe entre o laser, vermelho e infravermelho, define o tempo baseado no Jau, posiciona no local que você vai aplicar, identifica quantos pontos você quer aplicar e a aplicação dele é bem ergonômica. Então, você pode posicionar de forma que fique mais fácil para você segurar, está certo? E outra dica interessante é, na hora que você for encostar aqui, faça uma ligeira pressão, não ao ponto de machucar. Se você tiver a capacidade de pressionar, deixa eu ver onde eu posso apertar, pressionar o local e colocar do lado, isso no tecido do paciente vai ser muito útil, está bom? Vai ser muito interessante. Ok, qualquer dúvida a mais aí, pode mandar uma mensagem que a gente discute e fala um pouco mais sobre esse aparelho, está certo? E sobre o laser, sobre a fotobiomodulação. Tem uma aula muito legal, que ela está bombando aqui no meu canal e eu acho que vai ser útil também para complementar o assunto dessa aula, está certo? Um grande abraço, até logo e até o próximo vídeo.